Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, vai ser um vídeo de compras. Hoje a gente vai no mercado, agora são mais ou menos umas 6h30, acabei de chegar de serviço. Só coloquei essa roupinha aqui pra gente ir correndo lá no mercado pra fazer essa compra, porque como a gente trabalha, a gente vai no mercado depois do serviço. Então eu vou levar vocês comigo hoje. Espero que vocês gostem. E nesse mercado, como não dá sacola, a gente trouxe caixa. Aí a gente vai levar umas caixinhas assim, ó, pra poder carregar as compras depois. E nesse mercado, como não dá para carregar as compras, E nesse mercado, como não dá para carregar as compras, E nesse mercado, como não dá para carregar as compras, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, acabamos de chegar do mercado, agora já são 8h10 da noite, então eu vou guardar as coisas aqui. Tem uma caixa aqui, a outra tá aqui. E aí agora eu vou limpar tudo e guardar, principalmente vou guardar primeiro as coisas da geladeira. E aí conforme eu for limpando aqui vocês vão vendo o que a gente comprou. E depois eu mostro o valor total de tudo aqui pra vocês, tá bom? Já tem vídeos aqui no canal onde eu mostro certinho as nossas compras, o que a gente costuma comprar, lá tem valor e tudo. Aí no vídeo de hoje eu vou mostrar assim mais rápido e depois eu falo aqui quanto que deu tudo pra vocês. Bom gente, já limpei as coisinhas aqui pra pôr na geladeira. Eu limpei com... como que é o nome? Papel, toalha e álcool, álcool 70 mesmo. E aí eu limpo tudo porque são coisas que vão na geladeira, né? É sempre bom limpar antes. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui e já vou guardar esses itens porque eu dou prioridade pra eles porque tem coisas que podem estragar, descongelar, enfim. Vou mostrar rapidinho e já guardo. Aqui pelas misturas, né? Eu comprei um quilo desse filezinho aqui de frango dessa marca Cervale. E ele vem assim congeladinho. Então depois é só temperar, né? E fazer... dá pra fazer estrogonofe ou filézinho na airfryer, na frigideira. Aí aqui embaixo, ó, tem... Aqui embaixo tem duas pizzas dessa da Sardia, que a gente gosta de comer no final de semana aqui em casa. Então eu peguei uma de lombo com requeijão e mussarela. E aí a outra é... Pizza de calabresa. Essas pizzas são bem gostosinhas e bem baratinhas. Mas eu acho que fica 13 reais cada uma e é uma boa opção pra comer de final de semana, né? Comer alguma coisinha diferente. Peguei também um quilo dessa coxa aqui lá no mercado porque tava bem baratinha. Eu acho que essa daqui foi 10 reais, esse um quilo aqui. Também não é temperada. Aí pegamos também essa linguiçinha aqui pra experimentar, que é uma linguiça de pernil suíno. E aí a gente vai fazer ela na airfryer e eu já tô precisando guardar ela, ó. Tá começando a derreter já. Depois eu já peguei esse mini chicken tradicional. Aqui tem dois quilos de batata, que também é pra colocar lá na airfryer, que a gente faz ali. Não faz com óleo, faz dentro da airfryer e fica gostosa também. Ó, aqui a gente pegou também essa costela temperada, que é uma costela suína. E aqui tem um quilo e duzentos. A gente faz ela na airfryer também. Pica ela e faz lá. Esses dias eu fiz ela pra colocar nas marmitinhas, ficou maravilhosa. E aí a gente pegou duas lasanhas, uma de quatro queijos e uma lasanha de presunto e queijo também. Essa eu nunca comi, essa daqui eu já comi. E aí a gente vai experimentar essa. O Matheus pegou pra ele, ó, esse queijo gorgonzola, que ele gosta e eu não como. Mas quem gosta desse queijo aqui, diz que é maravilhoso. Eu não consigo comer, gente. Comentem aqui se vocês comem ou não. Então ele pegou pra ele, esse queijinho, um potinho de maionese, dessa raiz aqui, que é perfeita, a melhor maionese da vida. Uma margarida, margarida. Uma margarina pequena, dessa da Qualy. E aí aqui a gente pegou presunto, mussarela tem aqui, aqui tem queijo prato e mortadela. A gente pegou esses itens aqui pra comer com pão de forma. A gente gosta bastante, assim, pra tomar café, tomar um café da tarde também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 pipoca, gente. Isso aqui pra mim ainda é pouco. Teve uma época que eu só jantava pipoca. Enfim, aí aqui tem dois pacotinhos de queijo ralado. Aqui embaixo, ó, isso aqui é aqueles... rap, né? Que é tipo uma massinha que você esquenta rapidinho na frigideira e aí você recheia ela com qualquer coisa. Aí, como tem presunto e queijo, a gente vai rechear com isso, requeijão, frango, enfim, o que tiver. Aí, um pacote de bolacha desse, ó, que é essas bolachinhas de sal. Tem aqui dois pacotes de salgadinho, um de cebolitos e um de doritos. Aí tem um pacotinho de café. Tem também desnaguinhas. Desnaguinhas. Um pão de forma. A gente pegou também esse vinho aqui, porque de vez em quando a gente toma um vinho e logo é dia dos namorados também. Então, a gente vai deixar aqui, se for fazer alguma comemoração. Peguei um pacotinho de pimenta do reino, que aqui a de casa tinha acabado. Aqui tem arroz e feijão. Peguei um pacote grande, dessa vez, de arroz. E aqui, nessa parte, já vamos pros doces, né? O Matheus pegou esses docinhos aqui, tubinhos, que ele gosta de morango. Aí aqui tem quatro barras de chocolate. Uma bolacha dessa daqui, que é aquela bolacha que vem com chocolate por cima. Dois cremes de leite, um leite condensado. Aqui tem um sachê de milho. Essa salsicha, assim, conserva. Aqui tem quatro miojo. E por fim, tem esses dois molhos de tomate. E por fim, não, né? Porque a gente pegou também esses sachês, assim, de cachorro. Aí, por fim, não, né? A gente pegou esses sachezinhos aqui pra dar pras cachorras, ó. Aí tem de cordeiro. Deixa eu ver os outros. Carne, enfim. E aí, gente, pra finalizar, sobrou isso aqui dentro da caixa. A gente pegou doze, né? Um pacote assim. Aí eu peguei esse desinfetante que tem o cheirinho pra lavar o quintal, o banheiro e deixar. O Matheus pegou um desodorante pra ele, que o dele tinha acabado. Aqui, ó. Aqui tem esse sabão em pó da Surf, que eu gosto muito desse sabão em pó. E tem dois quilos e quatrocentos. Peguei esse amaciante aqui da Comfort. Ele é três litros, que dá pro mês e sobra aqui em casa. Dá pra quase um mês e meio. Buchinhas, né? Peguei quatro, o pacotinho tem quatro. E dois detergentes. Foi essa, então, a compra do mês aqui pra casa. Vocês viram aí que não tem sabonete, nem shampoo, nem pasta de dente. E detergente também eu peguei pouco, porque meu pai fez um sabão de sódio e deu pra gente. Então a gente não vai usar bastante detergente esse mês. Bombril também já tinha aqui em casa. Açúcar. Macarrão também já tinha. Então, assim, foi uma compra realmente do que tava faltando. Porque tem muitas dessas outras coisas aqui em casa. Então vai durar mais esse mês ainda. Então, gente, o valor de tudo isso que a gente comprou ficou em R$556,72. Verdura, fruta, esse tipo de coisa. A gente não costuma comprar, assim, junto com a compra. Porque a gente separa, vai comprando conforme vai acabando pra semana. E eu tinha esquecido de mostrar que também a gente comprou essa cartela de ovo com 30 ovos. Então tem mais esse item aí na compra. Deixa eu pôr aqui. E aí, então, é isso. Essa foi a nossa compra do mês pra esse mês. Quem acompanha aqui os vídeos no canal sabe que a gente faz marmita. Que às vezes a gente vai no mercado, compra uma verdura, fruta. Então, se você quer acompanhar mais essa rotina de compra nossa aqui pra casa, se inscreve aqui no canal. Também compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso, então. Essa foi a nossa compra aqui do mês pra duas pessoas. Lembrando que a gente não repôs alguns itens porque já tinham aqui em casa. E é isso, então. Eu queria agradecer a vocês pela companhia nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho